Abertura Caros alunos e alunas do 11º ano de escolaridade, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Como sabem, sou o Eretro Afonso, o vosso professor de matemática. Na nossa aula de hoje, vamos dar continuidade a estudar funções trigonométricas, mais concretamente, função cosseno. Na aula de interior, vimos seno e, nessa aula, vamos ver a função cosseno. Certo? Então, aí temos funções trigonométricas, função cosseno. Dado um ângulo de amplitude X, a função cosseno é a relação que associa a cada número real X o cosseno do ângulo X denotado pelo número real cosseno de X. Essa função é representada por F de X igual a cosseno de X. Então, vejamos algumas propriedades. A semelhança da função seno, o domínio de função cosseno, então, é todo R. Então, o cosseno pode tomar qualquer valor real, tem sempre significado, então, o domínio da função seno é R. Com o outro domínio, os valores do cosseno de um ângulo também estão cumpridos entre menos 1 e 1, de acordo com o círculo trigonométrico, você já sabe, né? Então, o seu conto domínio é de menos 1 a 1, a semelhança da função seno. Zeros. Vamos pegar a função cosseno de X igualamos a zero e vamos ver qual é o ângulo que tem seno zero. Portanto, o ângulo que tem seno zero, qual é? Isso mesmo, pi sobre 2. Então, ficaremos com X igual a pi sobre 2, mais kpi. Portanto, pi sobre 2, meia volta, vamos encontrar 3,5 de pi, volta a ter zero. Mais 1,5 de pi, 5,5 de pi, volta a ter zero. Então, por isso, temos com X igual a pi sobre 2, mais kpi, com k pertencente a Z. Aqui é o conjunto Z, conjunto dos números inteiros relativos, né? Portanto, conjunto Z. Certo? Nosso conjunto Z. Extremos relativos, portanto, máximos relativos, a função cosseno de termo 1 como valor máximo, né? E a partir da resolução lheucoceira de X igual a 1, vamos obter a expressão dos maximizantes, né? Então, já vamos a resolução. Cosseno de X igual a 1. Qual é o ângulo que tem o cosseno 1? O ângulo que tem o cosseno 1 é o ângulo zero grau. Então, fica X igual a 0, mais 2kpi, zero em neutro, ficaremos com X igual a 2kpi. Em cada 2kpi, teremos zero. Para k0, ficaremos com X igual a 0. Para k1, 2pi. Para k3, dá 6pi. Para k menos 1, menos 2pi, é assim por dentro, certo? Também k pertencem a Z em teres relativos. Mínimos relativos. A função cosseno toma menos 1 como valor mínimo da função. Resolvendo a equação. Cosseno de X igual a menos 1, obtendo as expressões zero a 2 minimizantes, certo? Ou seja, objetos que têm valores, imagens, o máximo da função. Então, cosseno de X igual a menos 1. Cosseno tem menos 1 no 180, ou seja, em pi. Então, fica X igual a pi mais 2kpi, de acordo com o círculo de programação. Portanto, com k por cento de Z. Simetria, função cosseno e função par, visto que cosseno de menos X é igual a cosseno de X no quarto quadrante. Cosseno é negativo. Então, ficaremos com cosseno de menos X igual a cosseno de X, ou seja, F menos X igual a F de X, de acordo com a definição. E como é par, de acordo com a simetria, vamos ter um gráfico simétrico em relação ao eixo do Y. Função seno, portanto, é função ímpar. O gráfico é uma simetria em relação à origem do referencial cartesiano, certo? Função cosseno, a simeaça do seno é uma função periódica de período 2pi, ou seja, cosseno de 2pi mais X é igual a cosseno de X. O gráfico, então, temos aqui, para zero, tem um valor máximo, imagem 1, né? Para 2pi, tem um valor máximo, e para menos 2pi, né? Kpi, são os valores máximos. Aos meios de pi, portanto, é zero. Temos zero função aos meios de pi. E em pi, portanto, tem um valor mínimo, né? Em pi, se formos ampliar o intervalo, entremos 3pi como mínimo também. Mas, de menos 2pi a 2pi, teremos o gráfico, a função cosseno, portanto, uma restrição, tendo em conta que o seu domínio é R. Nesse caso, estamos vendo apenas uma parte, considerando o intervalo de menos 2pi a p. Vão acompanhar? Muito bem. Então, agora, vejam um exemplo de uma função já composta com seno. Consideramos a função, fx é igual a 2 mais cosseno de X sobre 2. Então, começaremos por fazer algumas perguntas, alguns exercícios. Mostra que a periódica indica o período, determina o seu contramínio, para determinar a expressão geral dos zeros, dos máximos, maximizantes e minimizantes, caso exista, claro. E vamos calcular a imagem de pi e 3pi. E vamos fazer o esboço gráfico, o intervalo de 0 a 4pi. Certo? Então, já vamos na resolução. Vou pôr aqui a nossa função, para que podemos ver melhor. fx é igual a 2 mais cosseno de X sobre 2. Então, priúdo, fx mais p é igual a fx, pela definição, a função é priórica, se fx mais p é igual a fx, para todo o X presente ao seu domínio, sendo p o valor do priúdo. Então, no lugar de X, vamos colocar X mais p. Ficaremos com 2 mais cosseno, X mais p sobre 2 no primeiro membro, e 2 mais cosseno de X sobre 2 no segundo membro, ou seja, a nossa função f. Aqui, 2 passos eficazemente, podemos cortar, então ficaremos com cosseno igual a cosseno, eliminamos o cosseno, e põe o seu argumento, mais o período que é 2pi. X mais p sobre 2 é igual a, X mais 2pi, o período do cosseno. Aqui, fazer o mínimo muito comum, aqui por 2 ficaria 4pi, eliminar o argumento da dor, então ficaremos com X mais p, igual a X mais 4pi. E cortando esses dois X, que é igual, se um passa por um dos mesmos, fica simétrico, dá zero, então ficaremos com o período igual a 4pi. Nesse caso, é uma função periórica de período 4pi. Em cada 4pi, as imagens vão repetir igualmente. Então, a linha B, vamos ver, contra o mínimo. Então, vamos começar por fazer o enquadramento, ou seja, o cosseno varia entre menos 1 e 1, está certo? Então, só essa parte da função, cosseno, X sobre 2, não é? Depois, vamos adicionar, também, pelo princípio de equivalência, se adicionarmos o mesmo número, ambos os membros de uma inequação, teremos uma inequação equivalente à anterior. Então, somamos 2, 2 menos 1 dá 1, e 2 mais 1 dá 3. 2 menos 1, 2 mais cosseno, e, então, ficaremos com 1 menor ou igual a F de X, nossa expressão que está no meio, menor ou igual a 3, ou seja, o quanto remédio da função em F, é um intervalo fechado de 1 a 3, está certo? Portanto, 1 a 3. Agora, linha C, vamos começar pela expressão do zero, vamos pegar a função igualar a zero, ou seja, 2 mais cosseno de X sobre 2 é igual a zero, e desenvolvemos essa equação, primeiramente, em ordem a cosseno, depois, encontreremos, cosseno de X sobre 2 é igual a menos 2. Ah, alguém poderá me dizer, qual é o ângulo cujo cosseno é menos 2? Valeu? Isso mesmo, não existe, não é? Então, nós vimos que o cosseno varia entre menos 1 e 1, não tem valores nem superior a 1 e nem inferior a menos 1, menos 2 é inferior a menos 1, então, nesse caso, a equação é impossível, ou seja, a nossa equação, a nossa função, não tem zero, certo? Então, a sua imagem do gráfico vai estar para cima do eixo do X, ou para baixo do eixo do X, ou seja, não intercepta o eixo do X. Mas, ainda nós não conseguimos gráficos, alguém é capaz de me dizer, se o gráfico vai ficar acima do eixo do X, ou embaixo do X. Quem quer me dizer como que fica? Então, vamos lá. Isso mesmo, o gráfico é acima, por quê? Porque o contradomínio é de 1 a 3, então, temos a imagem positiva, para cima do eixo do X. Então, continuando, vamos ver a expressão geral dos maximizantes, vamos pegar na função igualar ao valor máximo, só para recordar, o contradomínio é de 1 a 3. Maximizante, o valor máximo, vamos igualar a 3, e aqui, ficaremos com 3 mais cosseno, igual a 3, subtraindo 3 por menos 2, fica 1, o ângulo que tem o cosseno 1, o ângulo zero grau, ficaremos com o cosseno e zero, e eliminamos, ficaremos com X igual a zero, mais 2kpi, ou seja, X igual a 4kpi, em cada 4kpi, teremos cosseno zero, com k, pertencente a z. Eu vou pôr aqui a expressão geral dos zeros, X igual a 4kpi, com k, pertencente a, a z. Aliás, isso é maximizante, zero nós já tínhamos, aliás, maximizante, vimos que a função não tem zeros, já tínhamos visto que a função não tem zero, a função dos maximizantes. Agora, dos minimizantes, também vamos regular o valor mínimo, que é 1, 2, 1 menos 2, fica menos 1, igual a que tem o cosseno de menos 1, é o cosseno de pi, então, resolvendo essa equação, ficaremos com X sobre 2 igual a pi, mais 2kpi, então, seja, X igual a 2pi, mais 4pi, expressão, dos minimizantes, X igual a pi, mais, 4kpi, com k, pertencente a, a z. Certo? Então, vamos passar para a linha D, mas, antes de fazer a linha D, vejamos aqui, uma correção, aqui falta, 2pi, da resolução, está certo? Ao fazer essa correção, de acordo com isso, eu puxo para, fazer o grado, portanto, está correto aqui, 2pi, mais 4kpi. Então, agora sim, a linha D, que é a imagem de pi, e de 3pi. Calcular a imagem de pi, portanto, onde está a função, vamos dividir por pi, 2 mais 1, cosseno de pi sobre 2, já vimos que, aos meios de pi, o cosseno é 0. Muito bem, isso mesmo. Então, fica 0, 2 mais 0, dá 2. Imagem de 3pi, 2 mais 3pi sobre 2, também aos meios de pi, 3 meio de pi, não é? Portanto, cosseno é 0. Então, teremos aqui, 2 mais 0, igual a 2. Então, estamos em condição de fazer o nosso gráfico, e vamos fazer, no quadro, rapidamente. O nosso gráfico, está com a cordela para cima, 1, 1, 2, e 3, não é? O nosso intervalo, varia de 1 a 3, e, pedimos de 0 a 4pi. 1pi, 2pi, 3pi, e, 4pi. 1pi, 2pi, 3pi, e, 4pi. Aqui, 0, certo? 1, 2, 2, 3, e, 3, imagem de 0, temos, Q2, fotográfico de 7, o eixo de y aqui, certo? e, temos, o maximizante, que é, um intervalo, 4pi, k0, 10, vamos fazer uma curação, aqui, em uma imagem de 0, Q2, né? maximizando para k0, fica aqui 0, tem imagem 3, né? O que tem imagem 2g, pi e 3pi, certo? Olha essa curação, é o pi e 3p que tem, imagem 2, e não 0, como eu tinha dito, certo? aqui, para k1, queremos com 4pi, máximo, certo? Aqui os dois valores, máximo, imagem de pi e imagem 2pi, e, para k0, então ficaremos com 2pi, expressão do mínimo, que é, 1, certo? Aqui o máximo, do máximo para mínimo, com que a viagem voltar para baixo, e aqui, com que a viagem voltar para cima, né? e aqui, com que a viagem voltar para baixo, né? Se repararmos, 2, né? Se adicionarmos, 1, mais 3, dividindo por 2, dá 4 sobre 2, dá 2, então, então, em y, igual a 2, portanto, nossa reta vai mudar de concavidade, certo? Aqui fica a concavidade para baixo, depois muda de concavidade para cima, depois volta, muda de concavidade para baixo, certo? Então, teremos assim, o nosso gráfico, nossa função, no intervalo de 0 a 4pi, Entendido? Então, de seguida, vamos ter o nosso exercício de trabalho de casa. Ou seja, a função f de x igual a 1 mais raiz de 2, com a senha 3x, vamos fazer o esboço do gráfico, no intervalo de menos pi a pi, certo? Então, vamos calcular os objetos necessários para fazer esse gráfico. Primeiro, expressão geral dos zeros, ou depois, depois, contra o mínimo, para poder calcular a expressão geral dos maximizantes e os minimizantes, e imagem de alguns objetos, caso for necessário, imagem dos extremos, e também da interseção do gráfico com o eixo y, mais concretamente, imagem de? Exatamente, imagem de zero, não é? Agora, vamos fazer síntese da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, vimos mais uma função trigonométrica, que é a função cosc. Vimos a sua relação com o objeto e imagem, e depois vimos algumas propriedades, mais concretamente, o romínio, os zeros, o contra o romínio, o período, a expressão geral dos zeros, o maximizante, o minimizante, e vimos a construção do seu gráfico. Também vimos a simmetria, vemos que ela é uma função, e de seguida, vimos um exemplo, com uma função, composta com função seno, não é? E fizemos algumas perguntas, e resolvemos esses exercícios, que culminou com a construção do gráfico, está certo? E, por último, passei a entrar em casa, para praticar em casa. É praticando a matemática, que a gente se aprende. resolvendo os exercícios, mas mais do que isso também, ler a teoria. Não se esqueça de ler. A matemática também se lê, como se lê outras disciplinas. Terminamos assim, mais uma aula do programa, aprender-se para em casa. e não se esqueçam de continuar com as medidas, para pôr fim, ou para minimizar o vírus do Covid-19. Lavar as mãos, usar as máscaras, evitar as aglomerações, entre outras medidas, sugeridas pelo governo, ou pela direção da escola. E também não se esqueçam do nosso exercício, para ir em casa, para resolver. Conto convosco, na nossa próxima aula.